Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula aqui do Fica em Casa Aprendendo. Nós vamos agora falar sobre evolução dos processos energéticos. A gente já viu sobre a origem do universo, a origem do sistema solar, falamos sobre a origem do planeta e a gente explicou um pouco sobre a evolução química, ou seja, os processos químicos que foram ocorrendo para que os primeiros seres vivos pudessem ser originados. Então a gente viu em teoria. A gente vai falar agora sobre a maneira como os seres vivos foram desenvolvendo a sua capacidade de extrair energia dos alimentos, que é justamente esses processos energéticos. Você sabe que tudo começa do mais simples e vai ficando cada vez mais complexo durante essa evolução química. Então a gente vai falar um pouco sobre como eram os primeiros seres vivos, inclusive a gente já teve uma aula a respeito disso, a gente vai apenas fazer uma revisão e a gente vai falar sobre os tipos de obtenção de alimentos, quais são. Nós classificamos os seres vivos de acordo com a maneira como eles podem obter, como eles podem extrair energia do alimento. De que se alimentavam os primeiros seres vivos? A gente vai falar sobre a origem da fotossíntese e a origem da respiração aeróbica. O primeiro tópico já começa com uma pergunta, como eram os primeiros seres vivos? Nós tivemos uma aula sobre a evolução química dos compostos inorgânicos. A gente viu que os compostos inorgânicos foram sofrendo aglomerações, ou seja, ajuntamentos, e começou a se formar os primeiros compartimentos que eram separados por uma membrana. Inclusive, um dos passos para a existência dos primeiros seres vivos é a existência de uma membrana biológica, que isola o ambiente de dentro dessa membrana com o ambiente de fora. E dentro desse ambiente de membrana acontecem os processos metabólicos, que são as reações químicas que são responsáveis pela manutenção da vida. Então, assim, a gente começou a falar sobre a formação dos primeiros compostos aglomerados de proteína, que são chamados coacervados. Coacervados são aglomerados proteicos separados por uma membrana, que naquela época era uma membrana feita por moléculas de água. Então, esse foi o primeiro passo para a existência dos primeiros seres vivos, segundo essa teoria da evolução química. Então, nós tínhamos aqui moléculas orgânicas, elas eram, na verdade, resultantes de ajuntamentos formados aqui pelas chuvas. As chuvas, elas carreavam essas substâncias orgânicas e inorgânicas que vinham nas rochas, que vinham dos asteroides, por exemplo. E aí, quando aconteciam essas precipitações, essas chuvas constantes, nos grandes mares primitivos, acontecia o que a gente chama de sopa, a formação de sopas nutritivas. Por quê? Essa água, quando ela caía, ela logo evaporava e aquele mar ficava bastante concentrado. E quando ocorria a precipitação novamente, formavam-se os aglomerados proteicos, os chamados coacervados, como vocês podem ver aqui o nome coacervado. Então, esses aglomerados proteicos, eles promoviam uma separação do ambiente externo do ambiente interno. Então, dentro desse ambiente interno, nós temos aqui um sistema biológico, onde eu tenho aqui uma membrana biológica. E dentro dessa membrana, nós vamos ter muitas reações químicas ali ocorrendo. Não vou entrar em detalhes do que reações são essas, mas vocês podem observar que eu tenho muitas reações químicas aqui dentro. Aqui é o que acontece numa célula. Então, semelhantemente do que acontecia nos primeiros seres vivos, essas membranas biológicas, elas promoviam a delimitação de um espaço. Esses espaços seriam delimitados por membranas. em seu interior ocorriam reações químicas controladas e coordenadas por informações genéticas. Então, tudo o que acontecia ali dentro tinha um porquê de acontecer. Existia um mecanismo que controlava essas reações químicas. E é justamente o mecanismo que promovia o controle dessas reações químicas era o controle genético. Ou seja, existia um material genético ali comandando a produção de enzimas especiais para comandar a realização dessas reações químicas. Então, esses primeiros seres vivos, que tinham muitas reações ali dentro deles, eles precisavam de energia para que essas reações acontecessem. Então, essa energia era justamente energia que esses indivíduos conseguiam extrair dos nutrientes. Então, eles utilizavam moléculas de nutrientes. E esses nutrientes forneciam energia. Então, a gente pode chegar ao conceito de alimento. O que é alimento? O alimento vai fornecer nutrientes. E desses nutrientes, eu posso extrair energia para que as reações químicas aconteçam dentro do meu organismo, as reações metabólicas. Mas não apenas energia. O alimento fornece matéria-prima. Ou seja, as estruturas que formam, por exemplo, o meu corpo, elas são produzidas por nutrientes que foram retiradas dos meus alimentos. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. O meu corpo é feito principalmente por proteína, certo? Por exemplo, a musculatura. A musculatura ali é feita de muitas fibras proteicas. Toda proteína é feita de aminoácidos. E de onde foi que eu adquiri esses aminoácidos para produzir as minhas proteínas? Esses aminoácidos eu consegui extrair dos alimentos que eu consumo. Então, quando eu como proteína, o meu intestino vai degradar essas proteínas, produzindo aminoácidos, que são as subunidades. E aí o meu organismo aproveita esses aminoácidos que eu consumi da minha alimentação para produzir as minhas próprias proteínas. Então, nós temos fornecimento de energia e fornecimento de matéria-prima. comparando, por exemplo, na construção de uma casa, o que seria a matéria-prima? Seria os tijolos, o cimento. O que seria a energia? Seria a energia da força do trabalho de quem está construindo a casa. Então, o alimento vai fornecer energia e matéria-prima. Agora, os seres vivos atuais têm duas estratégias de obtenção de alimento. Existem aqueles indivíduos que produzem o seu próprio alimento. Esses indivíduos são chamados de seres autótrofos. O termo auto quer dizer de si mesmo. Quer dizer que ele de si mesmo produz o seu próprio alimento. E existem aqueles indivíduos que são considerados heterótrofos. Ou seja, hétero significa diferente. Ele não produz de si mesmo. Ele precisa obter energia de um outro indivíduo diferente. Então, nesse caso, ele é considerado um indivíduo consumidor. Quem é exemplo de indivíduo que é autótrofo? As plantas, as algas, bactérias fotossintetizantes. Exemplo de heterótrofo? Todos os demais seres vivos, como fungos, bactérias, bactérias que são heterótrofos, os animais e muitos outros indivíduos que não produzem o seu próprio alimento. Então, essas são as duas maneiras como a gente pode classificar os seres vivos de acordo com a obtenção de alimento. Agora, de que se alimentavam os primeiros seres vivos? Será que eles eram autótrofos ou eles eram heterótrofos? Os seres vivos atuais têm duas maneiras de obtenção de alimento, como eu já falei para vocês, que é a autotrofia, ou seja, o indivíduo produz o seu próprio alimento, e a heterotrofia, em que o indivíduo não produz o seu próprio alimento. Então, se eu tenho esses dois indivíduos, existem duas hipóteses sobre como eram os primeiros seres vivos. Existe aquela hipótese que vai considerar que os primeiros seres vivos teriam sido heterótrofos. E a hipótese que considera que os primeiros seres vivos teriam sido autótrofos. Então, daí a gente tem a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Então, a gente vai explicar agora para vocês o que fala cada uma dessas hipóteses. A primeira hipótese, que é a hipótese heterotrófica, ela diz o seguinte, que os primeiros seres vivos, eles eram muito simples, eles não tinham capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, eles eram heterótrofos. Eles tinham que consumir matéria orgânica que já estava pronta no ambiente. E considerando que os mares primitivos, os primeiros ambientes aquáticos lá da terra primitiva eram uma verdadeira sopa nutritiva, tinha muitos nutrientes, tinha muita matéria orgânica. Então, esses primeiros seres vivos, eles teriam, por exemplo, aproveitado a matéria orgânica, que já estava pronta no ambiente, por exemplo, a glicose, e eles faziam o que a gente chama de fermentação. O que é a fermentação? É uma reação química em que o indivíduo quebra uma molécula orgânica. Quebrando essa molécula, ele consegue liberar a energia que tem dentro dela. Por exemplo, eu tenho aqui a glicose, que é uma molécula orgânica. Dentro dessa molécula, que é um carboidrato, pessoal, tem muita energia armazenada. Então, o meu metabolismo, no caso, o metabolismo desse micro-organismo aqui, ele vai quebrar essa molécula, e nessa que ele consegue quebrar, ele vai liberar os pedacinhos dessa molécula. Quais seriam esses pedacinhos? Nesse caso aqui, gás carbônico. E ele produz um pedaço maior, que é, por exemplo, etanol, que é álcool. Então, aqui eu tenho um tipo de fermentação alcoólica. Ou seja, quebrou a molécula e liberou uma parte da energia que estava armazenada dentro dela. Essa energia aqui é a que vai fazer com que o indivíduo sobreviva. Ou seja, essa bactéria, esse micro-organismo que é simples, para ele estar vivo, ele precisa de energia. De onde é que ele obtém energia? Quebrando essa molécula. Nesse caso, qual foi a estratégia que ele usou para quebrar ela? Promoveu a fermentação. Então, ele quebrou essa molécula, liberou, no caso, os pedaços dela, o etanol e o gás carbônico, e liberou energia. Então, essa seria a hipótese heterotrófica. Agora, essa fermentação aqui, pessoal, veja que está ocorrendo a liberação de quê? De gás carbônico. Esse gás carbônico, ele foi sendo liberado, porque vamos imaginar que ao longo de milhares e milhares de anos, esses seres vivos que eram simples, ao consumirem a matéria orgânica que estava ali pronta nos mares primitivos, eles sempre liberavam gás carbônico. E esse gás carbônico foi acumulando na atmosfera. Então, isso deu condições para que o gás carbônico, ao se acumular na atmosfera, pudesse ser utilizado pelos primeiros seres vivos autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, nesse caso, esses indivíduos promoveram a fotossíntese, ou seja, aproveitaram o gás carbônico atmosférico, e aí promoveram essas reações aqui, o gás carbônico com a água vai produzir a glicose, que isso aqui é um carboidrato, e libera oxigênio. Ou seja, essa aqui, a glicose, é o alimento do indivíduo que é autótrofo. Então, observe que essa fotossíntese ocorreu a produção de quê? De oxigênio. Esse oxigênio, acontecendo essa fotossíntese ao longo de milhares e milhares de anos, e ocorrendo sempre a liberação de oxigênio na atmosfera, que antes não existia, não existia oxigênio atmosférico, ele agora começou a se acumular. E, ao se acumular, foi gerando consequências. A primeira consequência seria a produção de uma camada atmosférica, chamada de camada de ozônio. Você sabe que o gás e ozônio tem essa fórmula química aqui, O3. A outra consequência seria a respiração aeróbica. Ou seja, os primeiros seres vivos que promoviam a respiração, ou seja, uma respiração que produz o oxigênio, aliás, que consome o oxigênio, Os primeiros seres vivos só puderam existir depois que a fotossíntese existisse. Porque a fotossíntese forneceu condições para que a atmosfera pudesse ter oxigênio. O que esses indivíduos que fazem a respiração aeróbica fazem? Eles quebram a glicose. Só que para quebrar a glicose, eles utilizam o gás oxigênio, que é um gás muito reativo. Ele consegue quebrar a glicose de maneira total e liberar uma quantidade muito maior de energia do que a energia que era liberada, por exemplo, por um mecanismo de fermentação. Aqui na fermentação, vocês veem que a glicose é quebrada. Mas uma parte da energia ainda está contida aqui no etanol. Na respiração aeróbica, essa glicose aqui é quebrada de maneira mais efetiva. E aí, o oxigênio quebra essa glicose de maneira mais efetiva e libera-se mais energia. Ou seja, é um mecanismo de obtenção de energia que tem mais sucesso do que a fermentação. Agora, qual seria a hipótese heterotrófica? Enquanto que na hipótese... Aliás, a hipótese autotrófica, pessoal. Qual seria a hipótese autotrófica? Enquanto que na hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos seriam heterótrofos, a hipótese autotrófica considera que os primeiros seres vivos seriam autótrofos. É a hipótese mais aceita atualmente. Na Terra Primitiva, não haveria moléculas orgânicas em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos até o aparecimento dos primeiros indivíduos que fazem a fotossíntese. Então, os primeiros seres vivos teriam sido quimiolito autotrófico. O que isso significa? Eles fazem uma reação chamada de quimiossíntese. Basicamente, eles vão pegar os compostos inorgânicos e eles oxidam esses compostos inorgânicos. Com essa oxidação, ocorre a liberação de energia. E com essa liberação de energia, esses indivíduos conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, por que tem esse nome? Quimiolito. Quimio vem de quimiossíntese. Lito quer dizer rocha. Ou seja, eles aproveitavam compostos inorgânicos das rochas que existiam na época da Terra Primitiva. Essa ideia tem se consolidado graças ao descobrimento, por exemplo, das arqueobactérias, que são consideradas bactérias que sobrevivem a ambientes altamente extremos. Por quê? Nós podemos encontrar essas bactérias em ambientes altamente salgados, como fontes muito salgadas. Nós encontramos arqueobactérias em fontes termais, onde a água é quentíssima, onde nenhum outro organismo teria capacidade de sobreviver. Então, considerando que existem bactérias que vivem em ambientes tão extremos como esse, acredita-se que os primeiros seres vivos teriam sido semelhantes às arqueobactérias atuais. Essas arqueobactérias aqui, elas promoviam, pessoal, Essa reação aqui, por exemplo, aproveitava o sulfeto de ferro com o sulfeto de hidrogênio e produziu de sulfeto de ferro gás hidrogênio. Você percebe que aqui é uma reação de oxirredução. Enquanto que eu tenho um composto que está sofrendo uma oxidação, aqui nós estamos tendo uma oxidação do ferro e uma redução do hidrogênio. E aqui ocorre uma liberação de energia. Essa liberação dessa energia, essa energia que é liberada, ela é aproveitada para que o micro-organismo produza o seu próprio alimento. Ele vai pegar essa energia, vai converter essa energia na produção de um composto orgânico, que depois pode ser usado como alimento pelo micro-organismo. Então, nós encontramos esses micro-organismos principalmente em regiões vulcânicas submersas. Nossos ancestrais hipotéticos poderiam ter vivido ao redor de fendas vulcânicas submersas, onde há liberação de gás sulfídrico, H2S. Então, segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos promoviam a quimiosíntese, ou seja, eles eram quimio-lito-autotróficos, eles faziam quimiosíntese. Aproveitavam compostos inorgânicos das rochas, faziam uma oxidação desses compostos e obtinham energia para si. Depois, com essa quimiosíntese, esses indivíduos teriam evoluído para os primeiros indivíduos que promoviam a fermentação. Essa fermentação também é um mecanismo em que os indivíduos conseguem aproveitar os compostos orgânicos, quebrar eles e liberar energia. Só que é um tipo de reação que é um pouco mais complexa do que a quimiosíntese. Aqui nós temos esses indivíduos fermentadores teriam originado os primeiros organismos fotossintéticos. Com a existência dos indivíduos que promoviam a fotossíntese, nós podemos ter a condição necessária para que a respiração aeróbica pudesse acontecer. Porque a fotossíntese, você sabe que ocorre a liberação de oxigênio. E esse oxigênio é necessário para a respiração aeróbica. E a fotossíntese é justamente isso, como eu já falei para vocês. É um mecanismo em que se aproveita o gás carbônico, aproveita a água para produzir a glicose e o gás oxigênio. Então, essa fotossíntese teria acontecido, teria se originado, pessoal, pelos primeiros indivíduos que aproveitavam, que eram sulfobactérias. Essas sulfobactérias, elas faziam uma reação química semelhante à da fotossíntese, só que usavam o gás sulfídrico. Com o tempo, foi substituído pela molécula de água. E aí, com o tempo, ocorreu esse acúmulo de oxigênio na atmosfera. Pessoal, a gente falou sobre a evolução dos processos energéticos. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.